Recebendo de muita gente aqui, pessoal do Rosa de Maio, Sem Água, pessoal de Maruim, outras localidades, pessoal reclamando porque hoje já aumentou a conta de água. Ah, foi mesmo, eu falei isso na semana passada, a TV Atalaia falou, já está valendo o aumento de conta anunciado pela Dezo. A partir de agora a tarifa já está 5,36% mais cara. Para os usuários que consomem até 10 metros cúbicos de água por mês, a taxa mínima ficará R$ 2,10 mais cara. Antes era R$ 35,64 e agora é R$ 37,74. Mas o percentual de 5,36% de reajuste vale para todas as faixas de consumo. Em nota, a Dezo afirmou que o reajuste se deve ao índice inflacionário, custos operacionais, energia elétrica e até a variação do dólar, que interfere na compra de produtos químicos. Apesar da justificativa, a base de cálculo para o aumento não foi divulgada. Sérgio Passos, que é secretário-geral do Sindicam, o sindicato que representa os trabalhadores da Dezo, disse que também não teve acesso aos números. Em um passado recente, nós da direção do Sindicam, nós tínhamos acesso a esse reajuste da tarifa da Dezo, porque era apresentado ao Conselho de Administração da Dezo. E no Conselho de Administração da Dezo, a gente sempre teve um representante dos trabalhadores lá no Conselho. Hoje é a Grézio que dá. Na época, o que a Dezo mostrava para o Conselho? Aumento de custo operacional, aumento de produtos químicos e aumento de energia. Então, a gente sabe que o aumento de energia foi grande, produtos químicos tem reajuste em cima do dólar e tem o aumento, o custo operacional, que é os trabalhadores e a manutenção das equipes, a manutenção da Dezo. Se o aumento já é questionado por quem recebe a água regularmente, as pessoas que têm problema no abastecimento estão ainda mais incomodadas. É o caso de muitos moradores aqui do bairro Cidade Nova. O aposentado, Antônio Celestino da Cunha, é um deles. Em sua casa, a falta d'água nos últimos meses é algo constante. E quando falta, leva de dois a quatro dias para normalizar o abastecimento por lá. Nós não tem jeito que abarrem, veio o aumento, agora, mesmo com o aumento assim, agora eu quero que tome providência para não deixar faltar tantos dias. A pessoa quer tomar um banho, não tem água, quer lavar um prato, não tem água, aí o bicho pega. Não tem água, mas a conta chega. O pessoal perguntando, Ricardo, quem que poderia barrar esse aumento? Será que o presidente da Dezo poderia barrar? Porque, no geral, é o que o pessoal está falando aqui, até disse assim, vou ler exatamente como está aqui. Pergunta ao presidente da Dezo que direito a Dezo tem de aumentar a tarifa, já que a empresa é campeã de reclamações por não fornecer água regularmente numa maior parte do Estado. Bem, aqui algumas informações. Ou quando não falta água, segundo a telespectadora e os telespectadores aqui, a água chega amarelada, chega com algum tipo de problema, ou tem algum rompimento, ou tem vazamento. Não, não seria com o presidente da Dezo. Quem poderia resolver isso somente era o governador do Estado. Mas eu não acredito que essas reclamações tenham chegado para o governador do Estado. Porque se chegasse, ele já teria resolvido, já teria se manifestado. Eu acredito que sim, ele já teria feito alguma coisa. Como não chegou, ele está sem saber. Então é importante que ele fique sabendo que as pessoas estão reclamando muito. A gente poderia passar aqui o jornal todo, um balanço do jornal todo só falando de reclamação. O pessoal do Bom Jesus lá em Maruim, o que a gente pode fazer? É só levar a sua reclamação. É o que a gente tem feito constantemente. Levado a reclamação dos telespectadores, para que, de repente, o governador que pode fazer alguma coisa, resolva.